Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Peppa Pig apresenta o dia das crianças. Crianças, amanhã é um grande dia, o dia das crianças. Oba, é verdade mamãe, amanhã é o nosso dia. É verdade Peppa, amanhã é o dia das crianças e o que vamos ganhar de presente? Um beijo e um abraço George. Um beijo e um abraço não, eu quero o meu presente. Calma George, eu só estou brincando, amanhã você terá muitas surpresas. Oba, vamos dormir Peppa, eu quero que amanhã chegue logo. Tá George, vamos. Vamos Peppa. Já vou George. Boa noite Peppa. Boa noite George. Opa, amanheceu Peppa, hoje é o dia das crianças. É mesmo George, vamos descer para ver o que ganhamos de presente. Bom dia crianças, hoje é o dia de vocês. Obrigado mamãe. Papai Pig, cadê meu presente? Venha George, eu vou te dar o seu presente. Um beijo e um abraço. Não, eu quero o meu presente de verdade. Ué, ué, eu quero o meu presente. Ué, 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 ué. Calma seu bobinho, papai Pig está só brincando. Aqui estão os seus presentes. Presente, oba, presente. Presente George, presente George, que legal. Aqui está o presente da Peppa. Obrigada papai, vou abrir meu presente agora mesmo. Nossa, adorei. Um ursinho rosa. Mais um para minha coleção de pelúcias. Obrigada papai. Obrigada mamãe. Aqui está o seu presente George, espero que você goste. Agora vou abrir o meu. O que será que eu vou ganhar? Nossa, um dinossauro. Era justamente o que eu queria. Obrigado papai. Obrigado mamãe. Agora que vocês ganharam seus presentes, vamos para o parque. É hora de se divertir. Vamos crianças, vamos nos divertir. Você gosta de jogos de ação e aventura? Siga o canal Que Bobeira News. Lá você encontra tudo isso e muito mais. Que Bobeira News, seja um campeão você também. Link na descrição. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. music Tchau, tchau, tchau.